Eu vou colocar aqui na confronto eminente Tomara que eu ganha alguma coisa né véi, das caixinhas Toquinho, eu dei toquinho ontem véi, pra cá apareceu tudo, dá uma raiva Ah, cê é verdade aí Ramon Ah, a Anaconda apareceu Ih, meu PC travou Voltou de novo Olha lá Michel, sem zoeira Nossa, a arma nem aparece Aê, só vai Carai, parabéns Carai, você Ganhou mano Vai moleque Tchau 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 Tchau